E aí E amanhã até passa aqui ou passa aqui pelo telemóvel até fica as doido é só mete O que é que anda só meu gajo o gajo pode sair da favela tá de e eu acho que o boss ou o patrão Devia promover esse gajo meu tipo pagar os músicos está a ver pagar o concerto para o gajo aqui na favela meu o gajo dava um grande concerto Fazíamos um concerto com bilhetes Tranquilo a gente agora vai a formar todos juntos vamos para o processo O que é que está caralho para para aí Olha 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 o nosso Bugatti O Bugatti O Bugatti meu Mas olha uma coisa não são os vossos chefes que decidem alguma coisa sou eu Ponto final Nós não podemos ficar todos imagina eu acho que era mais fixe nós todos ficámos com as mesmas mochilas Era mas não é obrigatório Não mano olha eu tenho que falar aí com esse gajo que tem Bugatti e já o vou a foder Se não me der o Bugatti vai levar com tudo na cabeça Bem ele ainda está aí Ah tá tá O Bugatti não 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 Entra o bugatti E aí E aí E aí